E aí galera, beleza? Medusa Geek aqui trazendo pra vocês mais um EP da nossa super série de Ark Fjord Vanilla, lá na base, Abel! Isso aí galera, ia falar que ele tá do meu lado? Não tá do meu lado não, ele tá lá na base ainda arrumando as coisas dele. E é o seguinte galera, como vocês viram hoje nós vamos domar uma criatura que cara, quase não tem vídeo desse bicho no YouTube gente, sério. Eletrodu... 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 Eletro... Eletroporos, que em inglês né, em português é o nosso poraque galera. Hoje a gente vai em busca então de domesticar poraque gente, sério, eu nunca domei esse bicho, você nunca domou também né? Não. Nunca domamos essa criatura, então a gente vai tentar pegar os poraques hoje galera. Gente, o poraque ele come somente uma coisa, biotoxina. Então eu tô com biotoxina aqui ainda guardada, que era de quando a gente veio fazer os dardos ofensivos, só pra vocês terem ideia. Então você pega a biotoxina, coloca no zero e vai alimentar ele. É só isso Medusa, é só isso gente. O problema é que ele vai dar o raio gente, o choquezinho dele lá. E aquele choquezinho, ele vai paralisar a tua criatura ou você e tudo mais. Então o basilossauro, ele é recomendado pra fazer isso, tá? Na própria wiki diz que você pode usar o basilo, tá? Ele vai mordendo, tipo, ele vai na verdade dar um choque no basilo. Quando ele terminar de dar o choque, você vai descer do basilo e vai apertar E nele pra comer. Ele é passivo gente, acredita se quiser, ele é passivo, você tem que pegar a biotoxina e dar na boca dele. Então tem que tomar muito cuidado. Eu trouxe também poção de cura aqui, ó. Flecha também tem aqui. Não dá pra usar o lixeiro embaixo d'água, mas eu peguei do mesmo jeito, tá tudo aqui, tá? Biotoxina no zero então, pra ele comer. Eu tô bem aí, meu anjo. E é isso, basicamente. Deixa eu pegar umas biotoxina pra você, meu anjo. E vamos tentar pegar a maior quantidade que a gente conseguir. Porque eles são bons em bando, gente. Não dá pra montar neles, infelizmente ele não é uma criatura montável. Mas você consegue poder tá colocando eles pra atacar. Então é bem legal isso também. Por que que eu tenho azul desse jeito? Ah, é mesmo. Você tem um azul. Nossa, nem lembrava disso. Ah, tá aí? Vai ter que ir lá pegar. Eu vou colocar as biotoxina dentro do teu bicho, tá? Aí você pode pegar aí as que você quiser. Beleza, galera. Estamos prontos aqui então. E vamos para o fundo. Eu acho que a cela dele ficou lá dentro do baú. Se eu não tô enganada. Se eu não quebrei lá, acho que eu também devo ter quebrado. Ih, gente. Eles tem pelo mar inteiro. Olha ali, ó. Já tô vendo um, ó. Já tô vendo um ali, ó. Vermelho. Ele é vermelho? Parece vermelho. Vamos lá, gente. Vai ser o primeiro. Vamos ver. O cryopod tá aqui. Ok. E ele vai agrair em mim e vai dar o choque no bicho. Vamos lá. Será que isso vai funcionar, minha gente? Eu nunca... Ah, tá. Ok. Medusa Geek se afogando. Porque esqueceu de pôr a escumba. Ok. Opa. Vem. Vem, meu filho. Achou? Beleza. Vai, Medusa. Aí, ó. Ele tá correndo? Como assim ele tá correndo? Ah, mas daí você me complicou a vida, cara. Pois é, mas daí ele é muito rápido. Tá aqui. Aí, ó. Deu o raio. Olha que ele... Aí, parou de dar o raio. Você vai apertar E nele, galera. Aí, ó. Ah, não! Droga, quase. Ó. Deu o raio. Parou de dar o raio. Aperta aí nele. Vai, Medusa. Ele é muito rápido, cara. Alimentei, alimentei. Pronto. Alimentei um. Vai dar o raio de novo. Espera acabar o raio. E ele... Nossa, ele é colorido, Abel. Que sorte. Ah, espere até que esteja com fome novamente. Gente. Ah... Esse é o problema de domar vários deles juntos. Esse aqui foi uma coincidência da sozinha também. Deixa eu ver. Deixa eu ver quanto tempo, gente, aqui na Dododex ele vai levar pra comer. Três minutos e cinquenta pra ele comer mais uma. Então, durante três minutos a gente vai ficar aqui, andando, bem de boinha. Vou tentar levar ele pro raso aqui, ó. Na verdade, é perigoso se tiver mais que um deles, hein. Porque três minutos pra ele comer mais uma. Não é easy, não. Três minutos e cinquenta. O elixir eu não consigo dar nele, gente. Então, embaixo d'água não dá pra usar o elixir. Ó, deu raio. Vamos ver. Ainda não. Ainda não tá com fome. Meu, mas que legal esse bicho. Achei diferente. Bem... Diferente. Bem mesmo diferente. Vê se você acha mais alguns, meu anjo. Pra gente poder domar a maior quantidade. Daí a gente joga lá no... No nosso laguinho. E deixa lá, entendeu? Porque os jacarés acho que não vão sobreviver a eles. Tô te vendo aí do lado. Não. Ele tá aqui do meu lado, teu bicho. Marca o... Marca o bichinho que eu tô domando. Então ele tá embaixo do meu. Pois é. Que eu lembro num DJ, né, gente. Aí. Aí, vai domar. Vai domar. Então não é três minutos, não. Aê. Mano, a gente tem um poraque. Não creio. Não acredito. Olha isso, galera. A gente tem um poraque. Nossa, e ele é bonito. Quer dizer, não é? Achei outro. Achou? Ele é conhecido como peixe elétrico, gente. Então... Aí, ó. A aparência dele é essa. Que legal. Então, toma cuidado. Se você deixa o menor possível. Porque a dele comer de uma pra outra demora. Gente, a gente vai soltar todos eles lá no nosso... No nosso lago lá. Eu não vou testar ele com um só. Porque ele não é muito forte, né? Mas tá aí, gente. Ele é grandão. A gente acha que ele é pequeno. Olha aqui. É quase o tamanho do basilo. Um terço do basilo. Um terço não. Um terço... Dois terços do basilo. Cadê agora o Abel? Ali. Tô vendo. Tô vendo você. É. Leva o choque. Espera. Desce daí nele. Tô vendo vocês. Nossa, cuidado. Tô muito louco. Deu pros dois? Deixa eu ver. Não, só deu pra um. O outro ainda não. Espera o choque e acabar. Acabou. Alimentei o outro. Beleza. Agora temos dois. Aí. Aí, mais um eles vão comer. Ai, cuidado. Cuidado. Aí tem dois, galera. Não, é isso que tá. Se tiver muitos, eles vão ficar te machucando. Você pode fazer aí andando, entendeu? Ó, tipo... Vai devagarzinho. Não, o basilo tem muita vida. Tipo, meu. Tá com 36 mil de vida, né? Aham. Aí, gente. Comenta aí. Eu quero ver vocês comentando se vocês já domaram esse bicho ou não. Comenta se vocês já domaram por aqui aí. É diferente. Gente, esse também é diferente, hein? Tá aí os dois. Tinha mais um. Aqui, ó. Tá vindo mais um, ó. Vamos tentar pegar esse aqui, ó. Aqui, ó. Ó, tá vindo, gente. Tá vindo seco, ó. É verde? Ó. Choque. Hã. O que, velho? Oi? O que que você... Ah, domei um? Domei um. Eu entendi que você falou meu, meu. Ah, mas domei. Aê, a velha domou um lá. Ó. Aê, domei um também. Nossa, sequer é nível baixo, eu acho. Caraca, o que que é isso? Ah, tem mais um aqui. Ah, vai matar o meu. Vai matar o meu. Matei, gente. Tive que matar. Fui obrigada. Vou ter que matar mais esse aqui. Eu não quero que morra o meu. Ah, o meu foi pra lá, ó. Meu, o que que eles quebraram? Eles quebraram... Tem mais um aqui, ó. Nossa, tá difícil isso aqui, hein? Domei mais um. Hahaha. Domei dois. Eles estão nível baixo, eu acho. Aê. Ó. Não, acho que não. Esse aqui quase... Ah, ó. Esse aqui quase morreu. Quando ele tava morrendo, ele fugiu. É bom saber que quando eles tão levando muito dano, eles fogem, galera. Bacana. Nossa, esse aqui tá com a regia toda. Acho que é conforme a estamina, né? Estamina? Não sei. Esse aqui tá dando direto, vai. É. Eu não fui nesse aí a ver ainda, mas deixa eu guardar mais um aqui, ó. Esse ficou nível 67, então era nível baixo. O nível 145, 150, ele vai comer duas biotoxinas no servidor 5X, tá, galera? Vai comer duas. Deixa eu ir lá no do Abel. É, esse aí tá demorando. Eu vou pegar o outro que você domou. Ó, você tá vendo que esse aqui, ó, que você domou, ele tá com pouca vida. Tá quase. É que ele ficou no ataque. É, e daí ele tava correndo, ele correu, ó. Não, eu mandei ele pra lá. Ah, tá. Domei. Domou? Aê, meu... Não, ele só que mim. Ué, então tem outro. Tem outro. Tem outro aí, ó, tá vendo? Tem outro, caralho. Tem outro aí, ó. Domei mais um. Domei não, peguei. Eu acho que eu tava achando estranho isso aqui. Aí, o Tamado tá aqui, ó. Tem dois aí. Então, eu não tenho mais carapod. Quem é você, meu segredo? Quem é você? Ih, tá brigando com o outro, Abel? Ué, como? Vou ter que matar. Eu prefiro matar do que... Eu matei. Matei, beleza. É, pega e guarda esse aí, né? Eu acho que já tá bom, Abel. Já tá bom. Eu tô destroçado. Tá sem o quebrado mesmo. Eu tenho escuba aqui, ó. Coloco aqui dentro pra você. Aí, ó. Pega aí dentro do teu basilo. Aí. Beleza, galera. Nessa brincadeira aqui, ó. A gente já conseguiu pegar cinco. Eu, pelo menos, sou com quatro. Com esse aqui, cinco, ó. E agora a gente pode testar matar alguns bichos usando eles. O problema é aqueles que estavam com pouca vida, né? Esse que é o... Tá, vamos fazer o seguinte, Abel. Vamos lá, então, pra base agora. A gente vai soltar lá no nosso laguinho. O que tiver pra matar lá, peixe, bicharada, a gente mata. Vamos aqui pro raso agora? Show, galera. Olha aí. Não, muito fácil. Muito fácil. Criatura que a gente nunca domou também, né? Isso é bem legal. Comenta aí qual criatura vocês querem ver a gente domando durante a série. Uma criatura que vocês nunca viram aqui no canal. Sei lá, uma coisa diferente. Comenta aí se vocês têm algum pedido em específico, tá? Aê, tamo chegando aqui no raso já. E a gente vai soltar eles lá. Eu vou tentar curar os que tão ralados ali com a coruja, né? Pra ver se eles vão curar. Eu deixo a coruja no raso e ver se alcança eles lá. Aê, joga aqui. Guardo o basilossauro. Nem lembrava que esse bicho era azul desse jeito, meu Deus. Deixa eu ver o que que ficou aqui. Ah, é. Aí, ó. O basilossauro, gente, ele também produz petróleo no inventário. Eu peguei ali, só pra deixar guardado. O negócio que o óleo que ele produz, na verdade é óleo, não é petróleo. Ele estraga muito rápido. Ele tem tempo de decomposição. É, é diferente. É, mas tem a mesma função, né? Tipo polímero orgânico. Isso, hein. É, os nódulos corrompidos também. Eles têm a função, mas eles estragam rápido. Aí, ó. Tamo indo pra nossa base. Naquela cachoeira ali. Confesso pra vocês que eu adorei o nosso local de base. Tem muito local plano pra fazer base aqui, ó. Olha onde a gente tá passando, ó. E a galera encheu de base aqui ao redor também. Atrás da pedra ali. A nossa aqui. Tem mais duas ali embaixo. Mais duas aqui. Tá bem bacana. Nossa plantação bonitona. Tá show essa base, gente. A base bonita. Vou pegar agora a coruja. Ó. Eu vou... Vou pegar ela lá. Ah, ó o basilico aqui, galera. Basil... Basilos... Basilisco! Tá aqui, ó. Nosso basilisco vermelhão. Meu, tudo vermelho nessa base. E nem... E foi muita coincidência. Nem foi a pedido de Medusa Geek, né? Aí, ó. Pegar essa corujinha que tá aqui. E vamos lá para o nosso laguinho. Aqui, galera. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer o que eu tô pensando. Tem sapo aqui. Acredita nisso? Acredito. Vamos lá. Por aqui, um. Por aqui, três. Gabriel já jogou um. Quatro. E cinco. Já era. A vítima tá ali. É, a vítima tá ali. Mas peraí, deixa eu curar eles. Quem, quem? Ah, aí. Ataca esse daqui, então. Meu Deus do céu. Aí, ó. Ó. Isso que é legal, galera. Tá vendo, ó. Ó, eles tão atacando. Tomara que não morra os bichos. Quantos tem? Tem todos. Todos estão aí. Ah, morreu por uma piranha. Então. Puts. Um poraca e 29 morreu por uma piranha. Ah, meu Deus. Vai, Abel. Taca ele. Não, parece que tá atacando. Eles tão... Eles dão... Tem um só. Tem um só aqui, amor. Não. Tão todos aí, Abel. Olha aqui, ó. Estão tudo aqui, ó. E a... Não vai acertar. Por quê? Ai, vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Uh! Ah, então, ó. Vamos apelar aqui. Vou apelar. Desmontou, Abel. Desmontou. Vai lá, Abel. Monta aí. Eu tô com a perna quebrada. Morde, Abel. Morreu mais um. Morri pro Baryonyx, cara. Na frente da base. Meu. Baryonyx vai matar todo. Matou mais um. Matou o Babel. Matou cinco Baryonyx. Não, não tô acreditando nisso, cara. É a última vez que eu dou essa porquinha. Meu Deus, não tô acreditando nisso. É a primeira e a última, galera. Não tô acreditando nisso, cara. Sai, desmonta e bota vazio. Matei. Meu. Não acredito, galera. Sobrou um. Sobrou um. Ainda tô apugada dando soco no ar. Meu Deus do céu. Acabou com o nosso Tummy. Acabou com o Tummy. Ah, caraca, galera. Pega isso aqui logo que eu vou morrer afogada, doida. Nossa, galera. Tava faceira demais pro meu gosto. Ah, gente. Nossa, peguei teu loot. Não tem problema, tem quase nada. Não? Tá pesada? Vou colocar aqui dentro do basilo. Cara, eu não creio, galera. E aí, galera? Curtiram por aí. Ué, colorido que eu tinha gostado. Então, né, galera? Meu, sobrou um, gente. Sobrou um. Vou até mudar o nome dele. O Sobrevivente. Ô, Sobrevivente, galera. Coitado, cara. Só ele mesmo? Vou guardar ele aqui. E colocar ele mais pra frente ali. Parece que tá mais um em cima dele. Acho que tem mais um. Tem. É, tem lá fora. Tem mais um aqui. Ou não, não sei. Deixa eu ver. O teu loot tá ali no basilo, ali dentro da água. É, eu tô sem cama na base. Sem cama na base? É, eu não morri tudo isso, não? Você tem duas, né? Senhor. Ah, foram dois que sobraram. Ô, tadinho. Vem, meu filho. Tô sem cryopod. Vem aqui. Nossa, galera. Que judiação. Aê, tá aqui, ó. Mereço, gente. Vou lá colocar mais uma cama pra você. Morreu. Fica aqui, por aqui. Coitados, galera. Que dó. O Abel tá sem cama? Vou colocar a cama pra ele agora aqui. Como que você faz, gente, pra resetar o tempo da cama, tá? Ué, cadê as camas? Aqui, ó. Você vem aqui, ó. Recolhe. E põe no chão de novo. Você vai resetar o tempo dela, ó. Beleza. Prontinho. Nossa, gente. Não acredito. Onde é que foi parar? Olá, coruja! Onde é que foi parar a coruja? Ah, tá a coruja que eu queria atacar. Senhor. Vem cá, minha filha. É o poder do barionix. Então, né? O barionix, digamos que é meio roubado. Nossa, eu quero dar uma barionix. Só uma barionix. Ah, eu tenho raiva desse bicho. Não gosto dele, não. Vem mostrar como é que ele é bom. Meu loot e o teu misturou um pouco as coisas aí. Será que a coruja vai curar aqui? Tenta puxar ele mais pra cá. Os bichos mais pro raso. Consegue? Tipo, mandar eles igual você faz? Não. É, esse aí também pode ser. Nossa, gente. Que tristeza. Eles vieram. Aí, isso aí. O outro agora. Ele tá te seguindo. Foi lá pra longe, ó. Lá no raso. Vai morrer, Abel. Lá, vai morrer, Abel. Chama aquele. Uh. Aquele. Não, mas eu não tô entendendo. Você tá mandando pra um lado... Tá, vai aqui mesmo. Aqui, aqui. Aí. Aí, gente. Curando a vida deles. Congelando com a coruja, ó. Parece peixe no freezer. Oi, Gui, ó. Legal. Ai, ai. Legal. Vai, cura aí. Não consigo ver quanto que eles estão de vida. Vamos ver se vai tá bom isso aqui. O rosto que eu acho que é fio. Tá, beleza. Deixa eu deixar pra ti as peças. Eu acho que você precisa ser assim. É, eu joguei tudo aí. Vamos ver. Eu acho que tá bom já, gente. Vamos ver como é que ficou a vida deles. Aí, ó. Recuperou 100% da vida. É, gente. Eles são bons em bando, né? Então, imprintar... Vamos pedir imprint também, né? E tá aí, ó. Seguindo o Snow... Ah, tá seguindo a coruja. Por isso que ela tava no raso. Aí, gente. Domamos o porá aqui. Ó, ficou um coloridão aqui, ó. E o outro aqui do ladinho. Comenta aí o que vocês acharam do vídeo. E é isso, galera. O vídeo, então, vai ficando por aqui. Domamos uma criatura que nunca tínhamos domado, né? E perdemos outras já. É isso, gente. Obrigada, galera, pela campaninha de vocês. Valeu. Falou.